O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, presidiu nesta quarta-feira o lançamento do projeto Senorf Móvel. A entrega da viatura que deve acolher o Senorf Móvel foi efetuada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segundo o diretor do Senorf, António Melo, o Senorf Móvel vai permitir a descentralização dos serviços de reabilitação prestados no centro para as pessoas com deficiência em todos os conselhos e ilhas do país, de modo a minimizar os custos associados à deslocação à cidade da praia. O projeto pretende chegar aos serviços do Senorf a todo o Cabo Verdeano. Portanto, há muitas pessoas que precisam do nosso serviço e que não conseguem vir. E nós precisamos chegar lá, porque o trabalho que nós oferecemos é um trabalho essencialmente humanitário. Por isso, esse Senorf Móvel como forma de chegar a todos. Portanto, precisamos de parcerias, como disse o meu colega Alberto Afonso, do Ministério de Saúde, da Inclusão Social, das Delegacias de Saúde e também das Cámaras Municipais, que são entes públicos mais próximos do cidadão. Precisamos de todos e também dos privados para nos ajudar a levar de vencida esse grande desafio que é servir Cabo Verde. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Eliso Freire, por seu turno, destacou que a implementação do projeto do Senorf Móvel vai igualar as oportunidades e permitir a inclusão de todos. O ministro destacou ainda a importância das igrejas para a reivindicação da pobreza extrema e na garantia da igualdade social. Hoje, através desta ação do Senorf Móvel, levar os cuidados, ou cuidar em termos de melhorar a mobilidade, melhorar a condição física daqueles que não vivem nos principais centros urbanos, é igualar as oportunidades, é incluir a todos e é um viver do governo estar alinhado com este propósito e com este objetivo da Igreja. Nós temos como um grande objetivo deste mandato eliminar a pobreza extrema. Temos cerca de 115 mil Cabo Verdenos que são pobres, extremamente pobres. É um dever ético e um dever moral permitir que a todos os Cabo Verdenos possam viver com dignidade. O ministro aproveitou o momento para pedir o maior engajamento das igrejas para que o governo possa alcançar os objetivos, que é de erradicar a pobreza extrema em Cabo Verde e promover uma maior igualdade entre as pessoas. Também quero disponibilizar, fazer aqui um apelo à Igreja para se engajar connosco, para atingirmos os nossos objetivos. Queremos o engajamento das igrejas, porque estão próximas das comunidades, porque defendem valores essenciais que informam a nossa sociedade e porque têm a credibilidade para nos ajudarem a conseguir o nosso objetivo, que é de incluir todos da melhor forma possível. Porque o acesso a rendimento, o acesso à saúde e a todos os tipos de bens é básico e que deve ser promovido por todos. Forçado em cerca de 4 mil contos, o Senor Fimóvel é um projeto que visa minimizar os custos de tratamento dos pacientes com deslocação, estadia e o impacto psicológico associado à separação da família. A entrega da viatura, que vai colher o Senor Fimóvel, é efetuado pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que também é parceira do projeto.